O pessoal gosta mais de carne, né? Eu quero fazer então um tornedor a piamontese. Não, eu só escuto isso todo dia. Os bichos tem parte com o demo. Por isso que eles ficam lá embaixo. Quer ver? Tá achando fácil, né, Michelle? Olha, dois motoristas de aplicativo foram vítimas de bandidos na madrugada dessa terça-feira em BH. Vocês já não ouviram essa matéria comigo semana passada? Hein, diabo? Não ouviram semana passada? Sim. Semana atrasada? Sim. Ah, mês passado? Sim. Um ano de 2017? Sim. Não parou, não. Mas a polícia prendeu dois suspeitos por esses crimes e a sensacional é o Theo Correia que vai trazer para nós a reportagem. Agora comigo na tela. Estão detidos aqui no Detran dois jovens suspeitos de participação no assalto a um motorista de aplicativo na madrugada dessa terça-feira. A vítima contou à polícia que foi rendida na região de um shopping em Venda Nova por três homens que o obrigaram a descer do veículo e fugiram, levando o carro em direção à cidade administrativa. Foi a terceira vez que o motorista passou pelo sufoco de ser roubado nos últimos dois anos. Na verdade, eles me chamaram para uma corrida. Aí, quando eu cheguei, fui identificar o passageiro, abri só um lado do ouvido. Ele confirmou o nome dele, mas quando eu olhei para o meio do lado da minha porta, o outro já estava armado, apontou a arma e aconteceu o assalto. Pediu para eu descer, desci, desci normal. Pediu para levantar a blusa, porque o meu filho não estava armado e invadiu o local que não veio. Os ladrões seguiram em direção à cidade administrativa, mas se assustaram ao ver a viatura da polícia e entraram na contramão na tentativa de fuga. Nosso vídeo monitoramento, mas os militares da guarda do governo lá presenciaram os fatos e logo que eles perceberam que a viatura estava se aproximando, deslocaram, foram para o sentido do Morro Alto. E lá, no sentido do Morro Alto, iniciamos a perseguição, na qual nós capturamos dois infratores próximos ao início do mato do Morro Alto. Alex Júnior Martins Santos e o Helbert Gilbert Moreira Soares, ambos de 19 anos, foram reconhecidos pelo motorista do aplicativo. Alex, que já tem duas passagens por homicídio, não quis falar sobre o crime. O Helbert negou participação e disse que nem conhecia o suposto comparsa, mas acabou se enrolando. Eu estava lá em casa, no terreiro, aí lá embaixo chegaram os policiais com a lanterna, iluminando no meu rosto. Eles pediram para me descer, mas eu estava lá no terreiro, mexendo no celular, sentado. E se eu estivesse no meio disso, eu não estaria lá no terreiro. Você conhece o Alex Júnior? Não conheço. Vocês dois moram no Morro Alto? Eu e ele? Sim. Ah, não, ele mora em outro bairro. Leva uma situação de brincadeira, que seria, na verdade, uma atipicidade criminal. O qual o nosso papel era o do Itáfa, ele tem que capturar esse infrator e tirar o fogo a margem da sociedade. Não dá um medo, não. Medo sempre temos. Mas, faz o quê? Pegar com Deus e vamos embora. A minha... Eu tenho aqui vários amigos comentando. E eu quero deixar aqui o Christian Sebriand J. Minucci. Pedindo uma opinião minha sobre um determinado assunto. E aí vocês podem depois saber. O Christian, o Alterosa Alerta, ele começa meio dia e trinta e ele vai até uma e trinta. Esse é o compromisso que eu tenho com você. A grade da TV Alterosa é a grade que obedece ao SBT. Então, assim, fique absolutamente à vontade para me assistir. Eu quero muito as suas opiniões, mas eu respondo pelo meu horário. Fora do meu horário, realmente eu não respondo. Tá, meu irmãozinho? Só para te esclarecer. Sobre essas questões todas aí, os amigos que estão falando comigo dizem assim, Uber, trabalhar no Uber. Primeiro, trabalhar não dá mais. Porque a gente é assaltado e levam tudo que a gente tem. Segundo, trabalhar no Uber virou praticamente um caixa rápido. Não virou, Minas Gerais? Vem comigo. Sim. Não virou um caixa rápido? O que você acha, Jéssica? O que você acha, meu querido William? Nome difícil? Benchet, Trit, Emerson Abreu, Simvaldo, Max, Bonerges. O que vocês acham? Acham que trabalhar com aplicativos de deslocamento está tranquilo? Na minha opinião, não. Não, porque todas as semanas, não vou falar dias, mas todas as semanas eu noticio aqui. Cheguei a noticiar, inclusive, uma violência praticada contra um funcionário da TV Alterosa. E ele parou, falei com esse irmãozinho, é um complemento de renda que você quer? É, então não faça mais. Porque a sua vida vale mais que isso. A sua saúde vale mais que isso. A sua família vale mais que isso. Então, eu coloco aqui mais uma pergunta para você, Minas Gerais. E eu convido para você vir comigo, compartilhe o programa. O que é que você sente quando entra num aplicativo, no Uber, Cabify, 99 Pop, enfim, todos esses que estão aí. Você se sente seguro dentro dele? Você que é motorista? Você que faz o serviço? Você se sente seguro? Comenta comigo. O que é continuo?